E aí, como é que tá tua vida? Olha, presta atenção, se você não expulcou toda a FGTS no final de semana, hoje é o dia pra você ter os restos aí por perto de você, né? Segunda-feira geralmente é assim. E isso combina até muito com o que a gente tem visto nessa cidade. Restos de lembranças, saudosismos e até restos de estrutura, que ainda quebram galhos e destroem perspectivas. Veremos muitos desses exemplos hoje na edição do Voz das Ruas. Mas enfim, sem complicar muito, a gente começa o VDR que também vai ter entrevistas com o advogado Joabson Júnior, desenrolando essa história da pré-campanha e de outras novelas políticas desse reality show chamado Brasil. E vamos às broncas do dia hoje, aqui no Voz das Ruas, que te informa sempre daquilo que é importante e relevante. Na última quinta-feira, a Prefeitura de São Luís lançou um aplicativo que tem o objetivo de monitorar os coletivos da capital maranhense, indicando até o horário que o ônibus vai chegar em uma determinada parada. Mas o que chama a atenção é que os outros setores do transporte público de São Luís estão agonizando, estão em situação deplorável, está uma tragédia. Vamos mostrar uma matéria interessante sobre esse assunto, né? Vamos ver aqui, agora? A novidade causou grande repercussão entre os usuários. Este internauta aprova o funcionamento do aplicativo. Já este outro afirma que o aplicativo de mobilidade é impreciso e ruim. Na semana passada, a Prefeitura de São Luís lançou o aplicativo Meu Ônibus, ferramenta que permite localizar o trajeto dos coletivos. Segundo a SMTT, o lançamento do aplicativo faz parte de um processo de modernização, dando mais comodidade aos passageiros. Comodidade que a Maria, até agora, ainda não percebeu. A cadeirante, que ganhou repercussão nacional após criticar a falta de acessibilidade em São Luís, ainda não viu melhorias para as pessoas com deficiência no transporte público. Hoje ainda existe ônibus sem elevador, ainda existe ônibus com elevador quebrado, ainda existe a falta de acessibilidade, ainda existe a falta de respeito entre cobrador e motorista com as pessoas com deficiência e também com os outros passageiros. Ainda é comum ver ônibus sucateado e sem elevador e sem condições para os cadeirantes. A Comissão de Transportes e Mobilidade da OAB já decidiu que vai cobrar do Sindicato das Empresas de Transportes a adequação da frota que circula na capital. Em 2014, inspirou o prazo de 10 anos para que as empresas e os órgãos públicos se adequassem à lei que garanta à pessoa com deficiência a acessibilidade necessária. E nesse sentido, a OAB, por meio da sua comissão, estará requerendo informações ao Sindicato das Empresas de Ônibus e ao Poder Concedente do Transporte Público da cidade para confirmar se toda a frota de São Luís já está devidamente adequada para atender a pessoa com deficiência. Melhorias que Dona Maria aguarda obter e que vai continuar lutando pelos direitos básicos da pessoa com deficiência. A falta realmente do poder público, do município realmente enxergar a gente. A gente somos pessoas e a gente tem direitos e infelizmente os direitos da gente são violados. O transporte público é uma situação de calamidade absurda em São Luís do Maranhão. É um negócio de um atraso de uns 40, 50 anos. Agora essa história do aplicativo aí até que me deu um ânimo. Claro que nossa capital foi uma das últimas a serem contempladas com a utilização e a parceria com a prefeitura. Porque esse aplicativo funciona aí na maioria dos estados. Veio para São Luís do Maranhão e a paz está me dizendo que está dando checho em gente aí. Ei, Juninguara, fala aí! Três minutos se aproximando. Aí depois de meia hora o ônibus chega. Foi mesmo, cara? Falando sério? Não, falando sério. Te juro, senhor. Cheguei e foi atrasado. Será que é só porque tu era na TV Guará, rapaz? Deve ser, deve ser. Qual foi ali que tu pegou? Cidade Operária São Francisco. Essa aí é uma maravilha. Aquela que passa ali pegando todo mundo, vai passar no terminal, vai, tchau, tchau, tchau. Isso mesmo, isso mesmo. Não, mas ali é que ela só faz até 11 horas da noite, não é não? Isso mesmo. Que horas foi isso, Juninguara? Mais 5h40 da tarde. Ela ainda passa por dentro da PACO? Ah, tudo quanto é lugar, meu velho. Como é, rapaz? Tudo quanto é lugar, tudo quanto é buraco. Passa no buraco tudinho, né? Tudo, tudo, senhor. Aí tu ficou aguardando, Juninguara, na parada de nada. O aplicativo até é bonitinho, mas não... Gostou? Mas a tua internet tá boa? Tem que saber. É, meus dados móveis é da Vivo, papai. É outro padrão. Como é, papai? É, rapaz, ele vai, tá, pra dar o perdido lá na casa dele, a mãe dele esperando, aí... Bota a culpa no aplicativo, mas não, a situação é difícil pra quem conta com o negócio e não tem. Eu imagino como é que fica o pessoal que pega a pedra caída, o pessoal que pega, hein? O ônibus lá, o turiúba. Será que funciona esse aplicativo? Enfim, olha, os ambulantes que trabalham nos terminais de integração de São Luís foram expulsos do local e estão trabalhando do lado de fora, que isso aconteceu na semana que passou, esse infortúnio, né? Porque a galera trabalha tanto dignamente, claro, com alguns probleminhas, mas, enfim, é difícil sempre. Situações, assim, que afligem mesmo a galera que tem no serviço da venda, né, os ambulantes, pra sobreviver. É difícil, é sempre... não dá pra condenar, não dá pra julgar o pessoal. Enfim, juntamente com a Prefeitura, né, eles fizeram aí essa retirada, mas parece que o Poder Público Municipal não quer muito papo com eles, né? Agora vamos saber como é que tá a situação de outro ponto. Teve uma retirada aí, mas a gente vai informar aqui com relação a outro centro do comércio informal de São Luís, que é o Camelódromo. E quem foi pra lá? A destemida repórter Elinalva Cardoso. Vai lá aí, Elinalva, como é que tá por lá? Construído há oito anos para abrigar vendedores ambulantes na rua Magalhães de Almeida, no centro de São Luís, hoje o Camelódromo está assim, com praticamente toda a estrutura comprometida. Diversas barracas estão quebradas, o piso danificado e tomado pelos buracos incomoda pedestres e frequentadores do local. É, aparentemente meio desconfortável, né, pra caminha. Isso aí com certeza. Toda a região próxima ao Camelódromo apresenta problemas, incluindo galerias abertas e esgotos estourados que exalam um mau cheiro. Além disso, muita sujeira e lixo acumulados atraem ratos e outros tipos de insetos. Ah, mas isso é horrível, a gente não pode reclamar de nada, porque eles quebram e deixam aí a vontade, do jeito que eles quebram. Indignados com a situação, os vendedores ambulantes contam que já procuraram a Prefeitura de São Luís para tentar resolver o problema da estrutura do Camelódromo. A gente já pediu várias vezes para as autoridades competentes para que desse mais atenção. Até agora não, a gente tá esperando, entendeu? O que tá entrando no mandato do prefeito, o segundo mandato, a gente tá esperando que dê mais atenção pra gente aqui. Ó, outra situação de descaso absoluta, a gente vai mostrar agora. Agora é pra indignar mesmo. Nós aqui, desde o começo do Voz das Ruas, mostramos as situações das feiras de São Luís. O trabalhador sofre nessa cidade. Eu não sei pra que São Luís foi feito. São Luís não foi feito pra quem anda de ônibus, que é feito na situação que o Juninho acabou de dizer. São Luís não foi feito pra trabalhar, porque o cara chega, hein, em uma determinada fase da vida, que quer viver honestamente, que quer viver do próprio suor e tal, vai vender um negócio da rua, é expulso. Vai vender dentro da feira, não consegue porque a estrutura é caótica. Em todo o mundo, em todo o Brasil, as feiras são pontos turísticos. Aqui em São Luís do Maranhão, que você vai ver como é que é a história. Você já sabe como é que é, mas vendo no horário do almoço, você sente um impacto maior. A gente vai agora pro bairro da Forquilha. Sabe o que é que tem lá? Além da falta de estrutura, a falta de coisas básicas com relação mesmo à feira, ao prédio da feira, lá tá tudo desorganizado, tudo bagunçado, tá agonizando também. Mais uma vez, o repórter João Carvalho Júnior entrou em ação e foi conferir de perto a situação deplorável. Eu vi a sua, essa feira, eu nunca entrei nessa feira, é uma das poucas em São Luís que eu nunca entrei. Eu só vejo ali saindo pra cidade de Ribamar, indo pro sentido maior bão, né? E quando vi essa matéria por dentro da situação, é um negócio assim, absurdo, absurdo mesmo. Fora do nível daquilo que tudo que você já viu, com relação à sujeira, à falta de higiene e a descaso público. Vamos ver aí. Fala aí, João Carvalho. Nem o que chama todas as vezes que nós fazemos matéria sobre os problemas da cidade. Algumas das vezes nós brincamos com a situação, porque é melhor rir um pouco do que ficar só lamentando. Mas na feira, no mercado da forquilha, não tem condições de levar isso aqui na brincadeira, não. E de antemão, eu já vou logo dizendo, situação que nós encontramos aqui, com certeza, a vigilância sanitária, tanto municipal como estadual, são coniventes com essa situação. Porque o que nós encontramos por aqui, é um local com condições totalmente insalubres. Impossível realmente se comercializar por aqui. Tanto que dos mais de 20 box que estão aqui, que existem nos espaços, aqui nesse espaço, dos mais de 20 box, 15 estão fechados. Estão totalmente isolados. Como você pode ver, a maioria daquele lado lá, pode ver que quase todos estão fechados. Outros não sequer estão fechados, mas não estão funcionando, simplesmente. Mas não é só isso que acontece. Porque esses box fechados é consequência da situação, do descaso do poder público, do descaso que há anos o mercado da forquilha vem enfrentando. São 27 anos que esse mercado existe, desde 1989, e nunca foi feita uma reforma por aqui. O telhado está caindo aos pedaços. A madeira, desde quando foi criado o mercado, está aí estragando. Já deu cupim nesta madeira. Ela já está apodrecida por conta da chuva. As telhas, boa parte das telhas já não existe também, existe muito buraco. Olha, aquele buraco bem ali, mostra ali, chega mais para cá, mostra. Olha o tamanho do buraco que está aqui no teto. Nesse momento começa a chover. E aí não tem como não molhar a parte aqui interna do mercado da forquilha. É só isso? Não. Esses balcões aqui, que são a parte mais nova da feira, já foram construídos depois da inauguração, estão em condições também que não é boa para uso. Essas condições aqui não são boas para uso. E acredite, Danilo, aqui junto com esse material, eu consegui visualizar fezes de animais. Por isso que eu digo, reforço, a vigilância sanitária é conivente com esta situação que acontece por aqui. Alguns poucos feirantes ainda estão por aqui. No caso do seu ADMI, que está aqui desde o início, está ali no momento atendendo um cliente. Já já eu converso com o seu ADMI. Porque a situação aqui é muito complicada, muito complicada. Ali no fundo nós já olhamos também uma situação muito ruim. O próprio banheiro aqui do mercado não tem nenhum tipo de proteção. O vaso fica à vista de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que for utilizar vai ser observada fazendo suas necessidades. A calha está cheia de furos em toda a sua extensão. E uma parte da calha, inclusive, tem planta na seu capim em cima. O senhor está aqui até fazendo compra nesse momento. Essas condições aqui, o que o senhor acha? Esse povo aqui, vocês têm que melhorar as condições desse povo para trabalhar, rapaz. Olha a condição que se encontra nesse Estado. Olha, o prefeito, o governador, ele tem compromisso de ajudar essa feirinha aqui, que é antiga demais. Você já viu alguma feira em situação parecida com essa? É a primeira vez que eu estou vendo isso aí, desse jeito aí, dessa forma. Mas tem condição do prefeito arrumar isso aqui. Agora que o seu ADMI já atendeu o cliente, nós vamos conversar com ele. Seu ADMI, o senhor estava falando um pouco antes para a gente que o senhor está aqui desde a fundação da feira. É, na verdade, ela foi fundada em 19 de setembro de 89, pelo então final do Jackson Labo. Aí, só para ver. Lembra a data, tudo bonitinho, desde quando começou aqui. Agora, quando começou, como é que era o mercado? Não, ele era bom, porque todos os blocos eram ocupados. Inclusive, o meu era trabalhar lá embaixo, que era todo cheio. Uma hora dessa, de domingo, estava bastante, muito pessoal mesmo. Mas com o passar do tempo, a crise chegou, o pessoal foi abandonando a feira e hoje em dia está assim. Bastante precário, bastante conforto para a gente trabalhar, inclusive porque nós estamos aí numa gestão nova. Nova, digamos que eu digo, no próximo ano, né? E com essas parcerias que está tendo agora com o governo, a gente tem tudo para ver se melhora. E a esperança é que melhore a cada dia. Tá certo. O seu Ademir trabalha aqui desde a fundação desta feira. Conhece ela melhor, acho que, até mesmo do que quem comanda a pasta, lógico. Está aqui todos os dias, vivencia todos os dias. É importante, quando eu falo quem comanda a pasta, é o secretário. O importante secretário, se passou por aqui, se ainda não passou, vive isso aqui, porque a situação é precária. Não dá para sorrir com esse tipo de situação aqui. Não dá para chegar e bater no ombro do feirante e dizer, nós vamos fazer, porque isso eles já estão cansados de ouvir. Vai ser feito e na hora nada é feito. Com as imagens de Joel Oliveira, João Carvalho, a do Voz das Ruas. Muito obrigado, João Carvalho. E, olha, eu já visitei muitas feiras aí, situação terrível. A feira do Coroa, até o tempo desse, estava judiada. As feiras ali, daquela região ali da Liberdade, feira também do bairro de Fátima, não está muito boa, não está com condição adequada. Mas essa feira da Forquim, que está ali, está pior que o São Luís do Maranhão. E olha que ela fica já perto daquela limítrofe da região metropolitana, porque fica também próxima à estrada de Ribamar, a 1MA. Tem uma importância estratégica, não é que o caba não pode nem arrear as calças aqui, porque não tem privacidade. Mas não é questão da privacidade, é questão da higiene. Isso aqui não tem estrutura para receber nenhum tipo de ser humano. Fezes de animais, de rádio, de todo tipo de bicho, lá em cima dos boxes das feiras. Da feira toda ali, aí você vê o descaso. Mas a questão, esse comentário, óbvio, você já sabe, você já viu, não precisa ficar falando, mas imaginem só, é uma feira que já deixou de existir, que já acabou e a galera não sabe. Eu não sei como é que tem cliente ainda que tem coragem de ir para lá. A não ser que seja o pessoal que tem muita amizade com os próprios comerciantes e tal, com os feirantes, para poder ter esse relacionamento cúmplice de continuar comprando. Mas um lugar desse não é para ir para ser humano nenhum, não estou fazendo propaganda contrária, não. Estou dizendo que essa feira aqui está eleita a pior do São Luís do Maranhão. Parece cena da Etiópia. Isso aqui parece cena de guerra. Parece que jogaram uma bomba aí, tocaram fogo e sequestraram. Nem muito gente jogaram aí dentro. Sem direito a nada. Pelo amor de Deus. Ó, secretário Ivaldo Rodrigues, nunca entrevistei o senhor, até convido para sentar aqui no sofá do VDR para tentar explicar, justificar situações como essa. Mas eu duvido muito que o senhor tenha ido aí alguma vez. Duvido muito. Olha o seguinte, no Voz da Comunidade de hoje, vamos denunciar aqui no VDR que as coisas estão acontecendo sempre. Você pode mandar mensagens e entrar em contato com a gente. Na semana passada, mostramos a situação da Avenida da Coama e olha só, já taparam o buracos. Que maravilha. Veja aqui no Voz da Comunidade. Depois da matéria que o Kixaba fez aí, ó. Tô até fazendo o VDR, ó. Tampou o buraco da Coama, ó. Rapaz, esse VDR tem força demais, rapaz. Rapaz, será que é o Gordinho que tá doente, rapaz? O Gordinho tá doente, foi pra casa. Tá baleado, passou lá na Coama e filmou e mostrou pela gente. Atenção, 9903-2323. É o WhatsApp de toda a TV Guará. Mande mensagens pra gente. E coloque situações desse tipo aí. Essa aqui é uma notícia boa. Parabéns, a Prefeitura consertou e tal. Eu só espero que não precise mais, que a gente fique aqui buzinando na televisão as situações que são obrigação das pastas que respondem aí à infraestrutura pública. Pelo amor de Deus, né? Um buraco daquele... Na Coama ali, no centro. Porque muita gente pensa que a Avenida Principal da Coama é a Daniel de Latuxo, mas não. É aquela que dá acesso também pro bairro do Vinhais e tal. Que tem a quadra, que é toda esculhambada e uma série de outros problemas ali. Não fala até bronca no bairro da Coama. E o seguinte, agora vamos de intervalo, né? Ó, no segundo bloco temos mais informações de Voz das Ruas. O primeiro quase-toco-choro da televisão maranhense que te informa de tudo que é mais importante. Já volto. E Deus é brasileiro E existe óbvio no progresso Enquanto a zona corre solta no Congresso